O ano todo ela revoando junto com as suas colegas Final de ano tá aí, olha o que eu mandei pra ela Passa de calcinha branca, pode dar paz pra perereca Final de ano chegou e olha o que eu mandei pra ela Passa de calcinha branca, pode dar paz pra perereca Passa de calcinha branca, pode dar paz pra perereca Final de ano chegou e olha o que eu mandei pra ela Passa de calcinha branca, pode dar paz pra perreca Trabalhinha na mão dela, pa to peça não ficava louca Passa de calcinha branca, passa lixo pra perreca Passa de calcinha branca, passa lixo pra perreca Passa de calcinha branca, tallca branca,충attura A guerra é tua O DG que tá tocando A época do momento Aquele pique Aquelas coisas, menor